Essa toca, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar Não imagina, e ela vai voltar Lembra daquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é sua amiga Eu vou pegar, e laraiaraiá Sabe, eu vou pegar, e laraiaraiaraiá E aí, grátis com vocês Aqui é o Fagner de Top Games E aqui é vocês, Modern Strike Online E galera, hoje vamos estar fazendo aqui Só uma partidinha de diversão Nem vou enrolar muito, só quero abrir aqui Os meus bausítios delícia aqui E cara, vamos estar aí zoando Vamos estar jogando uma salinha junto com vocês E como prometido, Modern Strike Voltando de novo com tudo no canal Esperando aí chegar essa nova atualização Para a gente poder cair de cabeça E estar voltando com tudo aí Cara, mais forte do que nunca E cara, como eu falei Em outros vídeos aí Vou começar trazendo aí dois vídeos aí no canal Cara, praticamente vai ser aí dois vídeos no canal Então Eita Sala vazia, velho Não, 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 faz assim que o Papai não Não, 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 não Já era Vamos procurar outra sala aqui O bagulho acabou de dar uma pequena bugada Normal, isso é Modern Strike Online E vamos Vou cair de novo aqui E... Partiu, cambada. Vamos rezar que não dê bug nenhum agora. E caímos aqui no base de treino, no mata-mata e equipe. Sala aqui tá com... Não é muita gente, mas dá pra se virar. E vamos com tudo, velho. Porque eu peguei a saia, que era mesmo ter pegado outra arma, mas já era. Peguei, vamos com ela. E vamos pra cima, que eu quero erruxar e quero zoar. E, cara, vamos partir aqui assim pra zoeira, never end, junto com vocês aqui. Eita, meu filho. Voltando de novo no canal. Meu, tira, tira. Ah, achei que ia roubar aí, filho. Assistência, não. Vamos ver aqui, filho. Dá aquela cuidadinha, não. Cadê a galera, velho? Opa, 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 opa. Tá aqui, tá aqui. Foi, 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 foi. Foi, levei, boa. Aqui outro. Foi, filho. Toma, Namorangovski, meu Deus. Delícia. Namoranga, delícia, cara. Vamos procurar aqui os safados aqui. Ó. Vai ter respawn por aqui. Tô sentindo. Opa. Vamos, vamos, corre. Opa, opa, opa. Cara, vamos pegar a faca. E, e foi facosa no Clão WoW. Foi, meu filho. Namoranga, cara. Cara, eu acho que eu tô jogando até que bem mais ou menos agora, velho. Aí, deu uma melhorada. Cara, é só falta de prática mesmo, hein? Fazia muito tempo aí que eu não jogava Modern Strike. Vocês, acredito que vocês saibam disso. Foi, meu filho. Foi, cara. O cara, mirei só na Moganga, filho. Só na Moranguinha. Como é que não vai levar? E, cara, com direito até a facosa no vídeo aí que fazia uma cara. Cara, eu tô só pela diversão, cara, no Modern Strike, velho. Na moral, tô só pela diversão. Vamos, cara, o bagulho meio que tomou conta aqui. Vamos, vamos, vamos partir pra facosa aqui. Vamos ver aqui. Não. Vamos subir aqui pra cima de novo. Tão cuidando minha costa aqui mesmo. Vamos ver. Não, 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 não. Opa, acabei de achar e vamos pegar ela na faca. Deu cara. Deu cara, velho. Não, 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 não. Aí, foi na facosa, meu filho. Dois na faca. Boa. Salve pro Gleidson aí. Tamo junto, irmão. É nóis, sabe? Tamo junto, irmão. Tá salvado. E vamos partir, cara. Aqui, eu tô só pela zoeira aqui, mano. O bagulho tá top, mano. Ó, acabou de sair o clã, do clã Gol aqui. Opa. Deixa eu ver se a Beretovski tá pegando legal. Foi, levou aí, cara. Também na moranga não tem como não levar, né, mano. Vou dar uma miadinha de granada aqui. Se tiver aqui. E vamos voltar pra Beretovski. E... Até pra falar a verdade, eu já tinha equipado outras armas aqui, mano. Foi. Opa. Ah, aqui não deu tempo. Dois, mano. Dois, velho. PWS mais um outro safado aqui metendo bala aqui. É óbvio que não ia aguentar muito tempo. Ai, velho. Tá GG, mano. Tá GG. Um aqui. Tocar aqui. Só pra não perder aquele costume de dar uma varadinha de granada. E tem um aqui. Vamos lá pra ele tentar fazer a volta, pegar eles por trás. Ó, os caras tão... Ó. Agora é minha vez. Foi. Foi, 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 foi. Foi, foi. E... E foi. E foi. E foi. E foi, velho. Triple kill, velho. Cara. Pra voltar, mano. Com triple kill. Facosa. E o escambau, velho. Tá GG. Opa, opa. Foca, meu filho. Aff, mano. Acabei me emocionando aqui, velho. Só XP. Só pra não perder o costume. E fomos com tudo que tá GG. E foi. Acabou aqui. 11 barra 3, mano. Acho que... Que tá bom, cara. Tá bom. Ai, velho. Tá GG. Tá uma delícia. Jogar moderno strike. E, cara. Eu tô só pela zoeira, mano. Só pela zoeira. Vamos. Olha só aqui, mano. Olha só. Foi duplo. Foi uma morte normal. 11 barra 3. 3 assist... Deixa eu ver. Uma assistência. Que é por milagre uma assistência. Duas facosas. Um triplo. Uma assistência. Três tiros na muganga. E uma vitória. Mas que delícia aí. Cara. Topzera, velho. Topzera. E vamos de novo aqui. Cara. Vamos com a mesma arma. Vamos com a mesma arma aqui. Até nem sei porque eu peguei a mesma arma. Mas... É. Aqui eu tinha que ter pegado uma AK pelo menos aqui. Porque aqui já... Esse lado do mapa já é um pouco mais distante. Ó. Primeiro. 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 E não levou. Oxi. Achei que não ia levar, velho. Tá doido? Tem um cara aí. Só no... No... Na deserto ali levando. Peguei de novo, mano. Não, 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 não. Faz assim não com o papai, filho. Vou pegar outra arma depois. Vou invadir. Vai por aí que eu vou por aqui. Eu vou pegar a facosa. Opa. Levou. Boa, filho. Boa. Nem sei porque que eu vou subir aqui em cima, velho. Na moral, não sei porque que eu vou subir aqui em cima. Porque aqui tem que ser arma longa. E eu tô com uma arma curta, então não vai resolver bagaça nenhuma, né? Então, mas enfim. Opa. Levou, filho. Boa. Mas vamos dar uma camperadinha de saiga aqui em cima. Cara, camperada de saiga, mano. Foi mais feio. Opa, tomaram conta lá. Tomaram conta. Foi. Na moranga. Opa. Olha lá. Tá só. Foi, filho. Foi, filho. Ah. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, meu galo. Ah, achei que não ia levar também, velho. Fiz a dancinha aqui do passinho do Romano aqui. É obrigado a levar. Levei o malandro. E salvei pro malandro do PWS. Tamo junto, meu irmão. É nóis, cara. Vamos pegar agora a AK-12 aqui pra dar uma zoada. Cara, eu tô sem granada, mano. Cara, eu me sinto nuzes, velho. Não, sem granada. Nuzes. Uf, nem precisou. Opa. Não foi. Sai da cara. Sai da frente, velho. Não, não, não. Pelo amor de Deus, velho. O cara roubou a kill na moral aqui, mano. Na moral. O cara levou a kill. Não é camperadinho pra ver se o cara pega uma moranga? Olha só, olha só, mano. Cara, ou ajuda ou não atrapalha, mano. Pelo amor de Deus. Cara, olha só, velho. Tomar no cu, velho. Não vai levar, mano. Não vai levar, velho. Pô. Corre, 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 velho. Cara, vamos tentar pegar agora aquela parte lá de cima. Opa, não vai dar. E olha só, mano. Que delícia, velho. L96. Salve, Capitão Nobre aí do BJJ. Salve. Tamo junto, velho. Tamo junto na moral. BJJ curto demais esse clã, velho. Demais. Eu, cara. O cara vê uma L96 aqui, velho. No Modern Strike, cara. É uma nostalgia do caramba, velho. Só quem é das antigas aí sabe do que que eu tô falando. E foi que é meu. Tira a cara. Aff, velho. Os caras só querem pegar assistência agora nesse mapa, mano. Ó. Não. Vamos aqui. Meu. Olha só, mano. Mais uma assistência. Tô falando, velho. Opa. Ah, caraca, mano. Era na facosa, velho. Cara, cara. Não, 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 não. Aqui eu caguei, mano. Não consegui pegar o respawn. Cara, isso aqui foi uma bosta, mano. Pelo menos não vamos perder, eu acho. Eu acho. Vamos pegar o corredor. Meu. Tomou na long shot. Foi. Duplo. Triplo, 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 triplo. E triplo kill, velho. Dois triplo kill no gravação de hoje. Chupa que é de uva, meu filho. Ai. E os caras querem dizer ainda que são reis, velho. Isso é louco. Vamos ver aqui. Como é que nós fiquemos? Como é que nós fiquemos, velho? Como é que nós fiquemos aí com a nossa volta no Modern Strike, velho? Vamos ver, velho. Vamos ver. Fiquemos aí nove barra quatro aí. Um triplo na finaleira. Que é um imprimirão. GG. Sai da sala de 500 pra outro. Quero mandar um salve pra geral que tá aqui na sala. Salve pro Clã Gol. Salve pro Clã BJJ. Dois membros aí. Salve pro Gleidson, cara. Na moral, tamo junto aí, irmão. E, cara, deixa eu ver um bagulho aqui assim que eles estavam falando. Vamos ver aqui. Preço do Gold. E realmente, velho, foi que nem falaram. Preço do Gold. 789,99, mano. Cê é louco. Que pouca vergonha, mano. E aí, 31 caras de Gold e 394 reais e 99 centavos. É a mesma coisa que arrancar os olhos e lamber o buraco, cara. Cê é louco, velho. Enfim. Isso aqui pode ser também, galera. Isso aqui, não acreditem muito aí nesses preços aqui. Porque isso aqui pode ser muito bem. Porque ainda tão adicionando aí os dados aí da nova atualização. Isso aqui pode não ser preço real ainda. Claro, se algum pateta ir lá e comprar. Óbvio, porque alguém pra pagar. Isso aqui, velho. 789 tem que ser muito pateta, mano. O cara tem que ser. Tem que tatuar na cara assim, ó. Não é assim, sou ladrão e vacilão. Tem que botar assim, sou pateta. E, cara, o resto fica pro cão de vocês. Enfim. E, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa volta triunfal no Modern Strike Online. Eu acho que voltei com o estilo aí. Cara, um frag top na primeira. Um triplo kill. Facosa. Segunda aí. Um triplo kill delícia. E é isso aí, bom, galera. Se vocês gostaram aí, não esqueça de estar enchendo de like. E, óbvio, conto com você aí no próximo vídeo. Beleza, galera. Bom, galera. Então, chega de enrolar. E valeu. Essa toca, tu vai se lembrar. De que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Não imagina, e ela vai voltar. Lembrando aquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou. E hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque, sua amiga. Eu vou pegar. E laraiaraiá. Sabe. Eu vou pegar. E laraiaraiaraiá.